Olá, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarot. E vamos para as nossas pílulas diárias para o dia 19 de abril de 2023, quarta-feira linda. Então, nesta quarta-feira nós temos aí a lua minguante em Aries, já de madrugada, de quarta para quinta, que vai acontecer toda aquela movimentação, né? Mas isso eu vou falar no vídeo de amanhã, tá? Então, nesta quarta-feira temos a lua minguante no signo de Aries e quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Então, aproveite enquanto Mercúrio ainda não está no seu movimento retrógrado para rever os contratos, assinar os contratos, veja aí as pendências, né? Tudo que está pendente, colocar as mensagens em dia, organizar muita coisa nos assuntos de Mercúrio, né? Então, Mercúrio rege os aprendizados, as viagens, entregas, os pequenos negócios e a comunicação, tá? É o dia favorável, né? A cor da quarta-feira é o amarelo e eu coloquei semana passada o banho da quarta-feira para você se conectar com Mercúrio. É um banho bem legal para você usar ele, principalmente no período que Mercúrio estiver retrógrado, tá? Isso ajuda bastante. Está aí no canal todos os banhos de todos os dias da semana, se você ainda não viu, assista. Tem um link aqui com o primeiro vídeo, do primeiro você consegue achar os outros, tá? Então, vamos lá. Nós temos dois aspectos apenas para esta quarta-feira. O primeiro acontece a partir de meio-dia e 30 e vai até as 16 horas, que é a Lua fazendo uma conjunção com Júpiter. Então, aqui traz uma dose de ânimo extra e ajuda a desenrolar tudo que a gente tem que fazer nessa tarde, né? É uma tarde bem produtiva, tudo dá certo, tudo rende, existe uma boa vontade, tanto em nós, como também nas outras pessoas. Todo mundo está colaborando, cooperando com aquilo que precisa ser feito, tá? Então, uma tarde bem legal aí nesse sentido. O outro aspecto é a partir das 23 e vai até as 13, que é quando a Lua faz uma conjunção com o Sol, né? E aqui começa o aspecto da Lua nova. Então, o nível de concentração e clareza faz bastante diferença nesse aspecto, aumenta o foco naquilo que é importante. Então, aqui começa toda essa canalização, essa energia que deve ser focada naquilo que você deseja cocriar na sua vida, principalmente aí nos próximos seis meses, tá? A energia de um eclipse, ela reverbera de seis meses a um ano e dependendo, de alguns casos, até um ano e meio. Então, é um momento muito mágico. Esse dia 20, né? Essa quarta-feira aqui, já está pegando a madrugada aqui no Brasil, né? Horário do Brasil. Então, é um momento muito mágico, gente. Por quê? Porque a gente tem o eclipse solar, a gente tem o Sol que entra no signo de Touro na quinta-feira, cedinho, às 5 horas e 13 minutos. A gente tem também, né? A Lua nova em Áries. Então, assim, é muita, muita movimentação trazendo pra gente um impulso. E uma coisa legal, né? Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Touro. Então, eu acho bem legal porque essa retrogradação de Mercúrio, ela vai falar principalmente se você está valorizando as coisas corretas, como tem sido o seu aprendizado em relação a gerir o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, usar o seu dinheiro. Então, isso pra mim, eu acho que, assim, vai ser fantástico, né? Observe também aonde você tem o signo de Touro no seu mapa, qual é a casa, porque também, né? Ali vai acontecer toda essa movimentação, tanto no signo de Áries como no signo de Touro. Por exemplo, eu tenho o signo de Áries na minha casa 6. Então, a minha casa 6, ela fala da saúde, ela fala das rotinas do meu trabalho, do meu dia a dia. A casa 7 fala de parcerias e associações, né? Então, esses assuntos, eles vão pegar muito aí nessas áreas da minha casa. Então, a gente tem que prestar atenção também nesses aspectos que te dá um entendimento maior, tá? Então, voltando lá pro aspecto, né, da lua em conjunção com o sol. Mesmo estando tarde aqui no Brasil, parece que a nossa pilha está carregada e pronta pra agir. E as pendências pessoais, elas se resolvem também com muita facilidade. Certo, meus amores? Então, essa energia, ela pega no final aí da quarta-feira e bem no comecinho da quinta-feira, né? Que é de madrugada, que é quando ocorre o eclipse, tá? É isso. Aí, amanhã, eu venho, vou destrinchar mais um pouquinho sobre sol em Áries, a lua nova e esse eclipse também. Ok? Me segue lá no Instagram, arroba império do tarô, que eu também vou postar conteúdos informativos lá a respeito disso, tá? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, não perder nenhuma novidade. Vamos para os conselhos aí pra nossa quarta-feira, linda, querida e amada deusa. Qual a mensagem, conselhos e orientações para todos os signos, sol, lua e ascendente para quarta-feira, dia 19 de abril de 2023? 23. Aries, arianos, uau, nós temos aqui a carta da imperatriz, mira só. O momento de avançar em Aries. Então, pra vocês, mais do que nunca, é o momento de avançar, é o momento de crescer, é o momento de desapalar, é o momento de sair da lama, expandir a vida, tá? Mesmo que você comece pequeno, pense grande, pense muito grande, não tenha medo de pensar grande, tá? Muita força aí pra vocês. Simbora para meus taurinos, signo de touro, maraú, temos o rei de ouros, mira isso, momento de poder, hein? Uau! Olha, touro, eu acredito que vocês vão entrar num ciclo muito maravilhoso, né? O sol em touro, daqui uns dias, Júpiter entra em touro, Mercúrio retrógrado em touro, preparando a consciência de vocês, né? Pra que vocês, ó, assumam o seu lugar de poder nessa terra. Então, vocês já começam a receber aí, nessa quarta-feira, essa energia de empoderamento, né? De conexão com o sucesso, com as conquistas materiais, principalmente. É como se, ó, você tem o mundo no seu colo, né? Você tem o mundo nos seus braços. Ou seja, o mundo é seu. O mundo é seu. Simples assim. Vamos para gêmeos. Simbora para gêmeos. Vamos ver aí a nossa energia. Gêmeos. Temos aqui o quatro de copas. Então, aqui fala da meditação, né? Gêmeos, acredito que os geminianos estarão passando aí por esse processo de meditação, ressignificação, análise muito grande. Analisar as tuas emoções, analisar a sua vida, ressignificar, sabe? Ver aquilo que tá legal, aquilo que não tá, aquilo que tá te trazendo retorno, aquilo que não está te trazendo retorno. Porque é o momento, gêmeos, assim, eu sinto geminianos no casulo, né? Logo, logo é o momento de você sair do casulo com entendimento daquilo que realmente você quer e você deseja, tá? Medite, ressignifique, agradeça, pratique aí a gratidão, que seja um hábito na sua vida. E muito cuidado para não perder oportunidades por medo, tá? Muito cuidado para você não perder oportunidades por medo. Simbora para Câncer, Câncer, Sol, Lua e Ascendente. Olha, decisões, hein? Dois de espadas, né, Câncer? Então, assim, é aquele momento em que as decisões, elas vão precisar ser tomadas, né? Provavelmente você levou um tombo aí na sujeira que você estava enfiando para baixo do seu tapete. E é aquele momento que você fala, agora não tem mais como adiar. Aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Não tem mais como fugir. Vou ter que encarar todas essas coisinhas chatinhas, né? Que eu não estava querendo, mas eu vou ter que enxergar, vou ter que encarar, vou ter que falar e vou ter que fazer. Então, é isso. Vai lá e faça. Mas, assim, correndo. Faz tudo que você tem que fazer nessa quarta-feira, tá? Simbora para meus leõezinhos. Signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente. Minhas purpurinas maravilhosas do meu core. O Arcano Maior, o Papa. Mira só, vocês vão receber uma informação importante, tá? A Cátia, ouça, receba um conselho. Alguém pode, nesse dia, te dar um conselho, te dar uma orientação, te dar uma palavra. É uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, ou pode ser uma pessoa também ligada aí à espiritualidade, né? Vai que, de repente, você cai aqui nesse vídeo e recebe esse meu conselho. Tá valendo. É essa mensagem aqui se cumprindo na sua vida. Mas, pode ser de um avô, de um avó, um pai, mãe, sabe? Uma pessoa aí, um sogro, uma sogra. Um chefe, um amigo. Te traz um conselho espiritual, ou mesmo a espiritualidade, né? Te trazendo aí uma orientação. Então, é algo que você está precisando, nesse momento, para... Duas coisas, eu sinto. Pra ajudar você a organizar um assunto na sua vida que você estava em dúvidas, ou que estava meio bagunçado. E também pra te trazer segurança em relação a algo, tá? Então, eu sinto que a mensagem do Papa pra vocês, nessa quarta-feira, é essa, viu, Leãozinho? Beijo. Vamos para Virgem. Vamos para Virgem. Sol, Lua e Ascendente, meus Virgos. Uh, Rainha de Espadas, ó. Tô sentindo o cheirinho de independência. Olha que Rainha empoderada, gente. Tomou de vontade de fazer uma tatuagem, assim, na minha perna. Sei não se eu ainda não vou fazer, hein? Então, olha só, Virgem. A Rainha de Espadas, ela traz aqui pra você a independência. Falaram pra mim aqui independência financeira. Sua independência financeira, ela já está quase chegando. Ou você já pode, tipo, se libertar de algumas pendências que estavam na sua vida. A Rainha de Espadas, ela se liberta, sabe, de tudo aquilo que é prejudicial pra vida dela. Ela se liberta de tudo aquilo que significa problema. Ela corta, ela elimina e ela segue em frente assim. Ela sempre vai trazer sucesso e conquista. Mas ela pede que você seja inteligente, seja racional, pra que você tenha aí sucesso. Tá bom? Beijo. Se embora pra Libra... Caíram duas, né, Libra? Primeiro foi a carta do dois de copas. Mira isso que é coisa rica. Então, trazendo aqui, ó, a união. Celebrando a união. Momento de união, de amor. Você pode encontrar aquela pessoa especial, pode ter uma reconciliação, pode fazer ótimos negócios, ótimas parcerias. Ai, que Deus. E o sol, mira isso. Nossa, Libra. Um dos momentos mais ricos e plenos da sua vida. O sol brilhando sobre o amor e o sol brilhando, trazendo força, cura, a verdade, a iluminação sobre as suas relações, hein? Que rico! Momento de grande sucesso aí pra vocês, meus amores. Beijinho. Vamos para escorpiãozinho. Signo de escorpião. Caíram duas também, ó. Escorpião, seis de espadas. Seis de espadas é o momento de transição. Então, escorpião está, estará passando por um momento de mudança. Um momento de transição para a parte material. Aqui a gente tem um as de ouros. Então, aqui fala da riqueza, do sucesso, da fortuna, da sorte, né? É mais ou menos assim. Sabe quando você sai de uma onda de azar e entra numa onda muito grande de abundância, de prosperidade? Os caminhos abrem. As coisas mudam. A sua realidade muda. O seu pensamento, os seus sentimentos, a sua frequência. Tudo muda. E você sente que tudo está fluindo. Uau! É o que você vai viver aí, viu? Essa tiragem, pra mim, gente, eu considero ela, ela já faz parte aí desse ciclo, sabe? De eclipse, lua nova, que vai reverberar pelos próximos seis meses, tá? Vamos para Sagitário. Vamos para Sagitário. Simbora. Sagitário. Oito de ouros. Dedicação, ó. Então, oito de ouros é quando você se dedica a algo. Você se dedica a dar o seu melhor. Você se dedica a fazer bem feito. Você se dedica a organizar, né? A fazer o seu trabalho, a ser o melhor. Não, sabe? Por conta do ego. Mas, assim, eu quero dar o meu melhor. Eu quero oferecer o meu melhor pra vida, pro universo, pras pessoas. Independente de ser reconhecido ou não. E aí, o que acontece? O universo, ele te dá a paga, né? O universo, ele derrama sobre a sua vida. O reconhecimento vem do próprio universo. Porque o universo, ele é assim, né? Pra toda ação, existe uma reação. Então, quando você tem uma ação e ela vibra num nível desse, É claro que o universo, ele vai te devolver uma reação abundante, uma reação farta, uma reação maravilhosa, viu, Sagi? Beijinho. Vamos para Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Capricórnio, Sol, Lua e Ascendente. Rei de Paus, mira só o poder. Mira só o poder disso. Assumir o seu trono também, né? Todos os reis aí, pra mim, eles trazem muito essa coisa. É o momento de você assumir o seu lugar. Tomar posse daquilo que é seu. Reinar, né? Rei de Paus, ele fala muito das paixões, do seu mover, daquilo que te move. Fala muito da sua conexão com o Espírito, né? Da sua força espiritual, do seu poder. Então, eu acredito que é um momento aí de grande magnetismo para os meus Capricornianos e, tipo assim, você reinando sobre tudo aquilo que é seu. Você tomando posse daquilo que é seu, né, Capri? E olha que momento maravilhoso. Com consciência, com consciência, com maturidade, com entendimento. Você escolhe aquilo que você deseja viver nos próximos meses aí, na sua vida, tá? Beijinho. Vamos para aquário. Sal, lua e ascendente em aquário. Três de Espadas. Então, aqui no Três de Espadas, a gente trabalha as lágrimas, as dores. Clarificação, aqui, ó, a gente tem o Príncipe de Copas ao reverso. Então, eu acho que é aqui o momento aonde muitos de vocês, de repente, estavam chorando por um amor que não deu certo, um amor que perdeu. Ou mesmo um amor que feriu, um amor que magoou. Algo que não está dando certo na sua vida e que, de alguma forma, você se sente frustrado, você se sente traído, tá? Então, é o momento, queridos, de liberar o perdão, de liberar as situações, tipo assim, ó. Pega tudo, tudo que te faz sofrer. Pega tudo que faz com que você sinta dores ainda, chore, né? Todas as traições, todos os traumas, as pessoas. E, uma por uma, você chama na sua mente e você perdoa e você libera. E você fala o seguinte, eu deixo você ir e coloco Deus em seu lugar. Eu deixo você ir, eu te libero da minha vida e coloco Deus no seu lugar. Faça essa meditação, quantas vezes forem necessárias, tá? E você vai ver como esse laço vai ser rapidamente aí rompido, ressignificado dentro de você. É preciso limpar isso, tá? E vamos para meus peixinhos. Sol, lua e ascendente para meus peixinhos. Dois de paus, ó, que tudo. Então, peixinhos, o dois de paus, ele fala de você, é, um momento aí que é muito favorável, muito forte, para você dar atenção para as suas parcerias, tá? Então, de repente, é você analisar, né? Suas parcerias de trabalho, amizades, de amor e tudo mais, família, né? Como você está lidando, se isso está legal, se não está. E, principalmente, escolha bem as suas novas parcerias aí pelos próximos meses, tá? Escolha bem. É um dia onde a sua comunicação, ela estará muito forte, muito acirrada. E o dois de paus, para mim, é quando o universo, ele fala, olha, escolhe, escolhe o que você deseja, né? Então, é como se o gênio ali da lâmpada chegasse para você e falasse, faça os seus desejos, mas pensa bem, para você não desperdiçar, porque são só três, o gênio da lâmpada são só três, né? O universo aqui fala o seguinte, escolhe o que você deseja, mas saiba escolher, escolha bem. Cuidado com aquilo que você escolhe, porque nós estamos vivendo a lua da manifestação, né? E nesses dias aí, tudo aquilo que a gente escolhe, a gente vive. Cuidado para não escolher errado, viu, peixinhos? Então, é isso, amores, ó. Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.